Olha só que curioso, gente, você já deve ter reparado que, principalmente agora, durante a pandemia, a gente começou a escutar algumas palavras novas que acabaram sendo incorporadas ao nosso idioma. E a professora Jade Mustafé segue com a gente para explicar melhor por que que isso acontece. A gente vai acompanhar agora essa curiosidade sobre a nossa língua portuguesa. Vamos ver. Oi, gente, tudo bem? Vocês já pararam para reparar que agora, durante a pandemia, principalmente, nós começamos a usar algumas expressões que a gente não usava antes, por exemplo, lockdown, delivery ficou mais conhecido. Às vezes a gente nem se dá conta de que essas palavras não são da nossa língua. Elas são emprestadas de outros idiomas, elas são incorporadas ao nosso idioma. É um processo natural que acontece com qualquer língua e com a língua portuguesa não é diferente. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, nosso país já era habitado por indígenas. Esses indígenas deixaram influência na nossa língua. É o caso de quando a gente usa mingau, tamanduá. Todas essas palavras são palavras de origem indígena. Pouco tempo depois, o Brasil passou a escravizar os africanos e os africanos também deixaram um legado na nossa língua. As palavras fubá, caçula, cafuné, todas são incorporadas desse idioma, desses povos. No processo, do nosso processo de evolução da língua, de evolução de sociedade, a gente teve uma grande influência também dos povos franceses, dos povos franceses, dos franceses. E algumas palavras a gente mantém até hoje. Por exemplo, chofer e abajur. No início do século XX, a gente recebeu aqui no nosso país muitos imigrantes italianos. E esses imigrantes, assim como os outros que a gente citou aqui também, deixou um legado no nosso idioma, como é o caso de camarim, porcelana. Hoje em dia, a gente está mais acostumado a sofrer influência desse mundo virtual, do mundo da informática, da internet. E é muito comum a gente usar palavras como deletato, itá, chip. Todas essas palavras que eu estou citando aqui são exemplos de palavras que são incorporadas à nossa língua. Claro, existem várias outras de vários países que influenciaram um pouco o nosso idioma. Como eu disse, é um processo natural de qualquer língua que vai continuar acontecendo ao longo do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima! Ah, eu gostei demais de saber, viu? Todas essas curiosidades aí. A gente percebe, né, que a nossa língua é sim uma mistura, né, de vários idiomas aí. A gente mistura o indígena, né, mistura o português, mistura as línguas africanas, mistura o francês e mistura um pouco de italiano. E o inglês também, a gente tem muitas expressões que acabam, né, a gente, como é que é, portuguesando, né, algumas expressões aí que acabam... A gente pega emprestado e não devolve nunca mais. E aí a gente dá uma mudada, dá uma portuguesada na palavra e acaba fazendo parte do nosso vocabulário, né? E logo, logo entra ali no dicionário, viu, Marina? A língua vai sendo construída dessa forma, né? A gente vai adequando ali, no dia a dia a gente começa a usar as palavras e aí logo, logo elas entram pro nosso dicionário e passam a fazer parte oficialmente da nossa língua. É isso, a professora me citou muitas palavras que eu não sabia, que eram de origem e de outra língua, né? Lingau. Então, eu pensava que era tudo português mesmo, gente. A gente vê que elas vieram há muito tempo e passaram a fazer parte realmente do nosso dicionário. Interessante demais a gente saber um pouco, né, sobre o porquê a gente faz as coisas, né? Porquê as coisas são da forma que são, né? A gente fala... Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. A gente começa conversando assim, é tão natural, mas a gente não para pra pensar nas palavras, né? Por isso, inclusive, que o nosso português aqui se difere do português de Portugal. Isso é um perigo, tem muitas palavras que são completamente... Tem muitas pegadinhas aí que acontecem. Minha cunhada tá morando em Portugal, de vez em quando ela conta umas histórias, eu morro de rir. Porque lá é uma palavra que aqui pra gente significa uma coisa inocente, lá não ou vice-versa. Por aí.